Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim com mais um vídeo de reciclagem e hoje nós vamos fazer esse lindo porta-cartas feito com caixa de hambúrguer e EVA. Bem facinho de fazer, não gasta quase nada e rapidinho a gente faz. Então vamos a passo a passo? Então pessoal, nós vamos fazer nosso porta-carta usando essa caixa de hambúrguer. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar essa parte aqui e essa outra aqui. Ficando assim. Então nós vamos deixar essa aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei o EVA, eu vim medindo aqui, ó. Medi nessa parte aqui, medi a lateral e recortei aqui, ó. Aí recortei aqui as laterais, as costas. E vamos recortar também para essa parte aqui. Então aqui com a pontinha, o biquinho da caneta aqui, ó, essa partezinha da caneta, eu vim fazendo a marcação aqui, ó. Então pessoal, nós vamos recortar duas vezes esse modelinho aqui. Então pessoal, recortei já as duas partes, ficando assim. Então agora nós vamos fazer a colagem. E vamos fazer a colagem. Agora, nós vamos vir colando a parte da frente. Ficando assim, pessoal. Agora, nós vamos estar fazendo uma etiqueta para estar colocando aqui. Aí, nessas pontinhas aqui, eu vou dar uma arredondada. Aí, pessoal, eu vou vir com a caneta marrom. E na parte branca, eu vou estar escrevendo cartas. Mas, antes, eu vou estar fazendo esses pontinhos aqui, ó. E aí, eu vou dar uma arredondada. E aí, pessoal. Então, eu tenho chatons aqui. Aí, eu vou colar ele aqui em volta, fazer o acabamento. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso porta-cartas, feito com caixa de hambúrguer. Por dentro, eu não forrei, porque eu acho muito bonitinho essa parte de dentro. Fica bem rústico, né? Eu acho legal, eu acho muito bonito. Então, aqui não precisou estar forrando. Não, só mesmo as laterais e em cima. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!